Pelo amor de Deus, minha mãe, já falei tudo que eu tinha pra falar sobre essa história horrível. Por favor, por favor, me pouca de mais sofrimento, tá? Será que você tá sofrendo mesmo, Reginaldo? Como é que a senhora tem a coragem de me fazer uma pergunta dessa? Eu gostava da Leila. Gostava, não. Gostava, não. A senhora tá sendo injusta. Não, não. Tô sendo curta e grossa. Você só se casou com Leila porque ela tava grávida. E eu obriguei você a assumir essa responsabilidade. Mas eu não sou idiota, não. Você nunca engoliu esse casamento. Mesmo assim, eu não só casei, como eu tive dois filhos. Isso mesmo. Duas crianças lindas, é. Meus netos. E é por causa deles que eu quero saber toda a verdade. É pra não ter que passar por mentirosa diante deles. Por isso, eu lhe pergunto mais uma vez. O que foi que aconteceu naquele motel? Mas, meu Deus do céu, eu não tava lá. Porra. Eu só posso falar o que eu sei. E o que eu sei. Eu já falei pra senhora. Você sempre gostou de mentir. Percebi isso. Desde que mentiu pela primeira vez. Nesses teus anos todos de vida, suas mentiras foram tantas, tantas. Que cada vez que eu olho pra trás, eu vejo uma fieira nelas. E tá mentindo agora que eu sei. Talvez porque eu lhe lembro meu pai e a senhora nunca gostou de mim. Isso não é verdade. Ela sempre me tratou de um jeito diferente? Ou pensa que eu nunca percebi? Seu carinho sempre guardou pros outros? Em mim só vê os defeitos. Tá mentindo de novo. Nunca levou em conta nada do que eu fiz de bom? Não tô mentindo, eu sou todo desabafando. Mas reconheço que essa não seja a melhor hora pra isso. Portanto, vamos mudar de assunto. Isso, isso. Tá querendo me acusar de quê? Eu não. Eu não tô querendo... A senhora tá dando voltas, mãe. Tá dando voltas, voltas, voltas. Eu já disse tudo o que eu sabia sobre a morte de Leira, mas parece que a minha mãe sabe de mais alguma coisa, não é? Mas então se sabe... Por favor, não me faz perder meu tempo. Dá respeito à minha dor e diga logo. Existe algum fato concreto que leve a senhora a duvidar de mim? Não. Mas o meu coração de mãe... Ai, pronto. Lá vem o coração de mãe de novo. Chega dessa história de coração de mãe. Eu também posso falar pra senhora que eu ouvi a senhora repetir isso a vida inteira e não aguento mais. Coração de mãe. O seu coração de mãe também se engana. Viu? E se enganou feio quando deixou Lindalva ali no colo dos meninos à merce daquela mulher nojenta. Não é hora de falar sobre esse assunto. E também não é hora da senhora me tratar como se eu fosse um monstro. E já que estamos falando de corações, eu posso dizer pra senhora que o meu coração está destroçado. E que a senhora, minha mãe, numa hora terrível como essa, não tem o direito de me puxar o tapete. Me dá uma chance? Joga na minha cara tudo o que a senhora pensa a meu respeito. Joga. Então para. Para de duvidar de mim. Deu para ouvir que você e o Reginaldo estavam discutindo? Meus netos, meus netos, eu não posso permitir que nada de ruim aconteça com eles. Não vai acontecer nada. Eu preciso proteger minha família. Eu preciso. Eu não posso deixar que meus filhos se afastem de mim. Eu não posso. Fica calma. Fica calma. É melhor mesmo. É melhor mesmo me aquietar. Você se incomoda se eu sair um pouco. O Leandro ficou encarregado de liberar o corpo do velório e eu achei melhor ir com ele. Meu Deus, você não dormiu nem um pouquinho depois que chegou de viagem. não quer descansar um pouquinho? Não quer... Nós devíamos descansar, mas não é possível nesse momento, né? Mas não era Reginaldo quem devia cuidar de tudo isso? Talvez, mas ele disse que está sem condições e o Leandro se ofereceu. Leandro. Meu pobre filho Leandro. Tão responsável, mas... tão mais sensível do que imagina. Depois ele também não tem experiência com essas coisas. É melhor você ir junto dele. Você promete que vai ficar bem? Eu prometo, eu prometo, sim. Tá bom. Não vou demorar, tá?